Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato investiga prédio no Guarujá, onde Lula teve um apartamento triplex. Instituto Lula afirma que esse presidente jamais ocultou a cota no empreendimento. Dilma cita a Revolução Francesa em Napoleão e diz que ônus da prova é de quem acusa. Brasil tem 270 casos confirmados de microcefalia e cerca de 3.400 em investigação. Temporal atinge São Paulo e deixa vários bairros alagados. Barragem de Fundão em Mariana sofre deslocamento de lama e funcionários são retirados. Um apelido que pegou. Máscara do japonês da Federal é a mais pedida para o carnaval. Com a aproximação do carnaval, as lojas de comércio popular apostam em produtos para chamar a atenção dos foliões. E por mais um ano, as máscaras de personagens da política e da Operação Lava Jato devem tomar as ruas e blocos. Uma em especial já faz tanto sucesso que está até em falta. O carnaval está prestes a começar, mas as lojas que vendem acessórios e fantasias ainda estão à espera dos foliões. A aposta são as compras de última hora. Kátia trabalha com mais de 20 mil itens. Ela conta que no ano passado, nesta época, a loja estava lotada. Agora, ainda não viu o movimento tão esperado. O preço tem para todo bolso. Tem do mais barato até o mais caro. Mas é a crise, né? Que o pessoal anda falando na televisão, está na rua, tudo. É mais por isso mesmo. O pessoal está com medo de gastar o dinheiro. Mas se depender da variedade das máscaras de plástico com o rosto de políticos, que tem feito cada vez mais sucesso devido à Operação Lava Jato e às recentes polêmicas na política do país, as vendas devem subir. Tem da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, do senador preso Delcídio do Amaral e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas entre todas as máscaras, uma vem chamando a atenção e está sendo a mais procurada no Carnaval de São Paulo este ano. Você reconhece este rosto? Pois é, é o rosto do agente da Polícia Federal, Newton Ishii, conhecido por conduzir os presos da Operação Lava Jato. É o japonês da Federal. E olha que essa máscara já está em falta nas lojas. Eu vi na TV, né? A febre da máscara. E aí a gente já veio atrás justamente das máscaras para poder pular o Carnaval. Aqui foi a primeira loja que a gente encontrou, na verdade. Joaquim Barbosa não pode faltar, o japonês da Federal, né? Já garantiu, meu. A remessa chegou hoje de manhã e em poucas horas todas as unidades já tinham sido vendidas. A máscara dele chega, vende rapidinho, quase não para nas lojas. Mas isso é a sensação desse Carnaval. Ajuda bastante esse tipo de lançamento novos. O agente da Polícia Federal virou tema até de uma marchinha que deve embalar as festas carnavalescas. Mas se você é daqueles foliões que não gostam de misturar política com Carnaval, opção é o que não falta. De última hora, brasileiro sempre dá um jeitinho. Ainda dá para improvisar. É colocar uma roupinha de verão e um acessório barato e sair para a folia. Ai, meu Deus, eu te pidei mal, bateu a minha bosta, japonês da Federal. Pois é, e chegou a circular na internet hoje que devido ao assédio, o agente Newton Ischi teria sido transferido de função e não seria mais responsável pela carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Mas durante a tarde, ele desmentiu a informação em entrevista ao site do jornal Correio Brasiliense. Segundo o portal, Ischi assumiu que é procurado bastante, frequentemente também, para tirar fotos com admiradores e disse estar feliz com o reconhecimento. Nova fase da Lava Jato investiga condomínio no Guarujá, onde o ex-presidente Lula já teve um apartamento triplex. Três pessoas foram presas. Na 22ª fase da Lava Jato, a Força-Tarefa investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro em 11 imóveis do condomínio Solares, que fica no Guarujá, no litoral de São Paulo. Os apartamentos têm valor estimado de mercado, que varia entre um milhão e um milhão e meio de reais. Entre os empreendimentos está um triplex, que pertenceu à família do ex-presidente Lula. O procurador da Lava Jato afirmou que o petista pode ser investigado caso tenha imóvel no Solares. Nós investigamos fatos. Se houver um apartamento lá que esteja em seu nome ou ele tenha negociado, ou alguém da sua família vai ser investigado, como todos os outros. Além do apartamento atribuído ao ex-presidente Lula, também estão sendo investigados outros dois imóveis no prédio. Um em nome de Freud Godoy, ex-assessor da Presidência da República no governo Lula, e ainda um outro, comprado por Marice Correia de Lima, cunhada do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, que está preso no Paraná. A esposa de Vacari, Giselda de Lima, declarou que o apartamento agora está no nome dela. A justiça quer saber se esses apartamentos foram usados como propina disfarçada. Esses imóveis no Guarujá pertenciam inicialmente à Bancop, que é a cooperativa habitacional dos bancários e que já foi presidida pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em 2009, esses apartamentos foram repassados para a empreiteira OAS, que também é investigada na Operação Lava Jato. Agora, o juiz Sérgio Moro diz que é uma suspeita de que a empreiteira tenha usado esse empreendimento para pagar propina para agentes envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras. A sede da OAS, aqui em São Paulo, foi alvo de busca e apreensão. Outro apartamento foco da investigação pertence à publicitária Nelci Varkin, que foi presa hoje. Para o Ministério Público, ela provavelmente é uma laranja do esquema. Nelci apareceu nas investigações como responsável por um triplex no condomínio Solares, embora ele tivesse sido transferido a Murray Holdings, uma offshore da Mossack Fonseca. A empresa é investigada por abrir offshores que assumiam a propriedade dos imóveis para esconder os reais donos. Apesar de manter offshores no exterior não ser necessariamente ilegal, manter offshores sem registro e sem a informação para os órgãos federais, especialmente a receita, normalmente indica lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, a Mossack Fonseca criou esse tipo de empresa para Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, e para Pedro Barusco, ex-gerente da estatal. Os dois já foram condenados na Lava Jato. Duque está preso no Paraná, Barusco fez acordo de delação premiada e, como parte do combinado, está solto. Ao todo, três pessoas foram presas nesta nova fase da Lava Jato, todas ligadas à Mossack Fonseca. O Instituto Lula afirmou que o ex-presidente e Marisa Letícia jamais ocultaram que a ex-primeira-dama possui cota de um empreendimento no Guarujá e que essa cota foi adquirida da extinta Bancop. Disse ainda que as informações foram prestadas à Receita Federal e que os negócios entre a Bancop e a OAS não têm qualquer relação com eles. Esse imóvel no Guarujá é alvo também de uma outra investigação no Ministério Público Estadual de São Paulo que apura a legalidade da transferência de empreendimentos da Bancop à OAS. No Equador, a presidente Dilma Rousseff afirmou que não há provas contra Lula na Lava Jato e criticou as insinuações contidas nos vazamentos da investigação. A presidente citou a Revolução Francesa e Napoleão e disse que, ao contrário do mundo medieval, o ônus da prova passou a ser de quem acusa. Para a presidente, o inquérito e as investigações existem para apurar os fatos e não para vazar informações ainda sob análise. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala da nova fase da Operação Lava Jato. O plano A de Dilma Rousseff para o seu segundo mandato era consertar o que ela estragou no primeiro mandato. Para isso, o governo utilizaria o ano de 2015 para equilibrar as suas contas, domar a inflação e recolocar a economia do país nos trilhos. Deu tudo errado. O ministro Joaquim Levy saltou da canoa e o petista Nelson Barbosa assumiu o comando do Ministério da Fazenda. O governo elaborou o Plano B em cima do joelho, entre o Natal e o Ano Novo. Consiste basicamente em fingir que o desequilíbrio fiscal não existe e virar a página para trás. Hoje, às vésperas de uma grande reunião de Dilma com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um encontro programado pelo Palácio do Planalto como uma espécie de recomeço do governo, a Força-Tarefa da Lava Jato colocou na rua a 22ª fase da operação. Investiga-se agora a suspeita de que a construtora OAS utilizou um prédio de apartamentos no Guarujá para camuflar o pagamento de propinas provenientes da Petrobras. Entre os imóveis sob investigação está o número 164 da Torre A do Edifício Solares. Trata-se de um apartamento triplex de luxo, cuja propriedade já foi atribuída a Lula e que hoje está em nome da OAS. Os preparativos da reunião de Dilma com o Conselhão ficaram em absoluto segundo plano. Faltou ao plano B do governo uma criança de uns cinco anos para avisar aos sábios de Brasília o seguinte. Com as investigações roçando em Lula, com a economia em ruínas e com uma base congressual apodrecida, convém ao governo providenciar o plano C. Boa noite. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, classificou de especulações indevidas as análises de que a nova fase da Lava Jato mira o ex-presidente Lula. Ele ressaltou que o juiz Sérgio Moro já afirmou que não há qualquer procedimento em relação ao ex-presidente. Lobista Fernando Moura muda versão de depoimento e isenta José Dirceu. Em delação premiada, ele disse que o ex-ministro aparelhou parte da diretoria da Petrobras em troca de dinheiro para o Caixa 2 do PT. Mas na última sexta-feira, diante do juiz Sérgio Moro, ele demonstrou espanto ao ser confrontado com as informações. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima afirmou que o lobista vai ser chamado a prestar esclarecimento sobre as contradições nos depoimentos. E que se ficar comprovado que ele mentiu, o acordo de delação premiada vai ser anulado. Um protesto contra o governo federal complicou o trânsito na marginal Pinheiros, na altura da ponte, Eusébio Matoso, durante toda a manhã. O ato começou por volta das oito da manhã e só terminou depois das duas da tarde. Cerca de 60 pessoas, segundo a polícia militar, seguravam faixas que pediam intervenção militar constitucional. Alguns manifestantes vestiam roupas militares ou com as cores da bandeira do Brasil. Ainda de acordo com a PM, o protesto foi pacífico e teve o horário e o trajeto informados da Secretaria da Segurança Pública. A manifestação chegou a fechar três faixas da pista local e duas faixas da pista expressa da marginal Pinheiros. O congestionamento chegou a 10,5 km e outras vias também ficaram com trânsito lento, como as avenidas dos Bandeirantes, no Morumbi, João Dias e Giovanni Gronk. Além do corredor Rebouças, Eusébio Matoso. O juiz Valisnei Souza Oliveira, responsável pela operação Zelotes, decidiu manter a ação penal na Justiça Federal de Brasília. Ele negou o pedido feito por advogados dos réus para enviar o processo ao Supremo Tribunal Federal, porque envolveria parlamentares. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, admitiu ter levado ao presidente Lula um pedido do lobista Mauro Marcondes, preso na operação Zelotes, e também suspeito de intermediar essa negociação de medidas provisórias em favor das montadoras. Segundo o ex-ministro, o pedido se referia a uma norma ambiental e não foi atendido. Os consumidores que estão indo às feiras livres de São Paulo estão notando uma mudança. As bananas, que antes eram vendidas por quilo, agora são encontradas em pencas ou até mesmo avulsas. É que uma lei do governo paulista regularizou o comércio das bananas. A medida foi adotada porque a pesagem não agradava nem comerciantes e nem os clientes. Na feira, a gente encontra sempre produtos fresquinhos. Com as frutas, a diferença é que a banana meio que não se mistura com as outras. O jeito de trabalhar com a banana não é o mesmo jeito da fruta. A banana é colhida lá no litoral, ela vem, é acondicionada numa climatizadora, o pessoal injeta um gás especial para ela chegar no ponto certo de consumo. É um trabalho totalmente diferente. Então não dá para misturar as mercadorias. Melhor então para o seu Benê, que assim consegue manter a tradição de 60 anos da família Simone. Ele, inclusive, é considerado como bananeiro desta feira na Zona Oeste, porque as únicas duas bancas são da família dele. Antigamente também, barraca de cebola, vendia só cebola, tomate, só tomate. Só que hoje eles misturam alguma coisa, né? Para poder dar um rendimento melhor. Outra curiosidade só de feira é que barraca de banana não tem balança. Isso por causa do próprio hábito do consumidor, que prefere comprar assim. Mas será que escolher entre a penca ou o quilo realmente faz diferença no bolso? E na verdade não, viu? Porque a dúzia da banana prata, por exemplo, sai em média 7 reais. Cada quilo custa 5. Daí a mesma penca na balança pesa mais de 2 quilos e o preço ultrapassa os 10 reais. E com uma medida do governo do estado, nanica, prata ou maçã, qualquer banana pode ser comprada por dúzia, penca e até avulsa. Melhor comprar dúzia, porque assim, no peso, se eu levar meia dúzia de banana, ela vai dar o valor que eu pagaria por uma dúzia. Na verdade, assim, nem banana não dá mais para comprar no momento. Está tudo muito caro. A Assembleia Nacional da Venezuela, de maioria opositora, declara crise humanitária na saúde do país. Nos debates sobre a crise no setor de saúde, os deputados da oposição descreveram a falta de suprimentos e medicamentos nos hospitais públicos e a deterioração da infraestrutura de atendimento. A oposição aprovou um documento apelando para que o governo de Nicolás Maduro garanta acesso imediato a medicamentos básicos e indispensáveis. A Federação das Farmácias da Venezuela estima que a escassez de remédios é de cerca de 80%. Segundo o deputado opositor José Manuel Olivares, que apresentou o projeto, 68% dos centros operados por médicos cubanos estão fechados. Já estão abertas inscrições para quem pretende comprar apartamento de moradia popular no centro da capital. Neste primeiro lote, a PPP, que é a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, a iniciativa privada, irá disponibilizar 3.600 unidades. Um dos prédios fica bem na tradicional Rua das Noivas, a São Caetano, no bairro da Luz. Até agora, 7.500 pessoas se inscreveram no site da Secretaria de Habitação do Estado. Só pode se candidatar quem trabalha na região central de São Paulo. O primeiro prédio está em obras, no Bom Retiro. Deve ficar pronto em outubro. Sempre 26 apartamentos que terão entre 27 e 44 metros quadrados. São os primeiros do lote de 3.600 unidades já contratado na parceria. O objetivo é revitalizar o centro da cidade e oferecer moradia para quem não tem casa na cidade de São Paulo. Além de melhorar a qualidade de vida, na medida em que nós vamos colocar a moradia ao lado do emprego dessas pessoas. Pelo menos 2.200 apartamentos devem ser financiados aos inscritos no programa. Os outros, a construtora pode vender como quiser. Funciona assim. A empresa que ganhou a concorrência vai investir 900 milhões de reais para construir os prédios. Em terrenos doados pela prefeitura. Sempre na região central. O futuro morador vai pagar entre 10 e 27% do valor da prestação, dependendo da renda dele. O restante fica a cargo do governo do estado, que vai desembolsar 1 bilhão e 600 milhões de reais nesse subsídio ao longo de 20 anos, o prazo do financiamento. O interessado não pode ter outro imóvel. Isso vale para qualquer lugar do Brasil e nem ter sido beneficiado por programa habitacional. Ele também precisa comprovar que ao menos uma pessoa da família trabalha no centro da cidade. Perfeito para o iranildo, que pega três conduções para vir do Itaim Paulista, na Zona Leste. Quanto tempo o senhor leva? Uma hora e meia, mais ou menos. Para vir trabalhar todo dia? Toda hora e meia. Se tiver, a condução estiver normal, né? Se o senhor morasse aqui perto? Ah, aí levantava sete horas. Eu levanto cinco horas. Mais qualidade de vida é também o desejo de Tânio, que pretende se inscrever. Eu ia estar perto do meu serviço. Podia almoçar em casa, voltar, tudo. Dormir até mais tarde? Mais tarde. A previsão é entregar as moradias no prazo de seis anos. Agora, o governo está à procura de outras empresas interessadas na parceria. Pretende lançar ainda neste ano uma nova licitação para construir outros seis mil apartamentos, também no centro da capital. Depois do primeiro lote contratado das obras iniciadas, entidades do setor da construção civil, como Secov, Sinduscom, tem dialogado conosco na expectativa que o governo de São Paulo lance novas licitações para que o mercado paulista possa participar. As unidades habitacionais serão subsidiadas pelo governo do Estado para pessoas com faixa de renda entre R$ 810,00 e R$ 4.344,00. As inscrições podem ser feitas pelo site habitação.sp.gov.br. O Ministério da Saúde informa que o Brasil tem 270 casos confirmados de microcefalia e cerca de 3.400 em investigação. A região nordeste concentra 86% das notificações. Cientistas ainda estudam se há ligação entre microcefalia e o zika vírus. Em Quito, no Equador, a presidente Dilma Rousseff afirmou que todos os líderes da América Latina estão preocupados com o zika vírus. Dilma falou depois da reunião da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos, a CELAC. O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Dilma também comentou a entrevista do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele disse que o Brasil está perdendo feio a batalha contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor do zika, da dengue e da chikungunya. Entre o momento em que você tiver a vacina e hoje, tem só um jeito da gente combater. É a população ajudar também. Todo mundo vai ter de entrar nessa guerra, porque senão você perde ela. O ministro da Saúde disse mais de uma vez que a gente está perdendo a guerra com o mosquito. A senhora concorda com ele? A batalha está perdida. Não, a batalha está perdida não está não. Isso não é o que ele está pensando nem o que ele disse. O que o ministro disse é o seguinte, se nós todos não nos unirmos e se a população não participar, nós perdemos essa guerra. Ele está certo. Ele está absolutamente certo. Anoiteceu mais cedo na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira. O temporal, que começou no início da tarde, deixou vários pontos de alagamento e complicou o trânsito na volta para casa. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem mais informações ao vivo. Olá, Luciano. Olá, Gamberini. Chove bastante aqui na região central. Neste momento, nós estamos no terminal Bandeira, onde agora há pouco houve um ponto de alagamento. A água já baixou e, neste momento, os ônibus entram e saem aqui do terminal normalmente. Em toda a cidade, a CT registra agora 109 quilômetros de congestionamentos, acima, portanto, da média para o horário. Já o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registra 22 pontos de alagamentos, também em toda a cidade, 11 deles intransitáveis. Todas as regiões de São Paulo permanecem sob estado de atenção para esses alagamentos. Bem, a situação durante a tarde foi mais crítica em três regiões. Em Itaquera, na Zona Leste, no Jaçanã, na Zona Norte e também no Ipiranga, na Zona Sul da cidade, onde o córrego Ipiranga, que passa pela Avenida Ricardo Jafé, transbordou mais uma vez. Como reflexo desse transbordamento, várias transversais da Ricardo Jafé ficaram completamente tomadas de água e o motorista precisou ter muita atenção para transitar ali pela região agora à tarde. Antes disso, já às três e meia da tarde de hoje, o céu escureceu completamente na região da Avenida Paulista e a iluminação foi acesa devido à falta de visibilidade. Ali perto, na Vila Mariana, as ruas também ficaram alagadas, vários pontos de alagamento. A água subiu muito rapidamente e dificultou também a vida de quem trafegava ali pela região. A situação nos aeroportos, tanto Cumbica quanto Congonhas, durante a tarde, operaram por instrumentos, mas neste momento a situação já foi normalizada nos dois aeroportos. Em Congonhas, um pedaço do teto chegou a desabar por causa da chuva e chegou a chover dentro da sala de embarque. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana. E com tantos problemas na cidade, o que todo mundo quer saber é se será que essa chuva continua amanhã, né? Pois é, vamos aos detalhes da previsão da meteorologia com Luciana Magalhães. Aos... A quinta-feira será de chuva na maior parte do país. No sul, a alta umidade provoca pancadas de chuva ao longo do dia na costa de Santa Catarina e do Paraná. E isso ocorre também nas demais áreas em verde escuro do mapa, como nesta grande faixa que vai desde o norte do Paraná, passando por Minas Gerais até o Pará. Mas a chuva continua deixando em estado de alerta devido aos grandes volumes esta área que compreende o Tocantins, o sul do Maranhão, do Piauí, o oeste da Bahia e também o norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal. O tempo já fica firme no centro-sul gaúcho, em Roraima e também na faixa que vai do sul do Rio Grande do Norte até Pernambuco. Por causa da chuva, as temperaturas ficam mais baixas em algumas capitais. Máxima manhã de 31 graus em Teresina, 25 em Brasília e 23 em Curitiba. Já no estado de São Paulo, a quinta-feira já começa com muitas nuvens e chuva no oeste e extremo sul do estado. Nas demais áreas, o céu fica com muitas nuvens, mas o sol aparece e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Pode chover forte, mas de forma pontual. E a sensação de abafamento será grande amanhã em todo o estado. Em São José do Rio Preto, máxima manhã de 31 graus e em Araraquara, máxima de 35. E na faixa leste, a máxima chega aos 34 graus em Campinas e também em São José dos Campos. Aqui na capital, a chuva se intensifica até sexta-feira, mas no sábado a nebulosidade tende a diminuir ao longo do dia e o sol volta a brilhar. Máximas de 30 graus amanhã, 27 na sexta e 30 novamente no sábado. Barragem de Fundão e Mariana tem deslocamento de lama. Com isso, funcionários da Samarco, que trabalhavam na área, foram retirados do local. De acordo com a Samarco, não houve vazamento de lama para fora da barragem. A empresa alegou em nota que a movimentação de lama foi causada pela chuva dos últimos dias. Em novembro, a barragem de Fundão se rompeu e provocou um tsunami de lama que atingiu dezenas de cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. O Departamento Municipal de Transportes Públicos começou a entregar os 5 mil alvarás de estacionamento para o chamado táxi preto, um serviço mais sofisticado da categoria. O processo estava suspenso até o último sábado, quando o Tribunal de Contas do município autorizou a Prefeitura a continuar a licitação. Os taxistas sorteados, que vão trabalhar na nova categoria, devem comparecer à sede do departamento até o dia 12 de fevereiro para começar o procedimento de outorga e expedição do alvará. Greve de motoristas de táxi contra o aplicativo Uber na França entra no segundo dia. A mobilização continua, apesar do primeiro-ministro Manuel Valls ter nomeado um mediador para tentar negociar com os taxistas. Centenas de carros bloquearam o acesso aos aeroportos de Paris e também ocuparam as ruas de Toulouse e Marsella, no sul da França. Muitos passaram a noite numa praça do centro da capital. Em meio à mobilização, o Tribunal de Alta Instância de Paris condenou a empresa Uber France a pagar a Organização União Nacional de Táxis 1 milhão e 200 mil euros, cerca de 5 milhões de reais, por falta de comunicação a seus motoristas sobre estacionamento nas ruas à espera de clientes, o que é permitido apenas aos táxis. Acontece em São Paulo mais uma edição da Campus Party. O Festival de Tecnologia chega à nona edição e o tema deste ano é o futuro. Aqui, todas as placas estimulam a pensar o futuro. Mas o que é pensar o futuro? Eu penso de uma maneira bem tecnológica o futuro, onde as coisas vão ser muito mais fáceis para o ser humano, para o indivíduo, vão ser muito mais acessíveis. Pois a Campus Party tem uma alta concentração de gente que está de olho no amanhã. E não dá para reclamar que não tem ferramenta para isso. Está ótimo. Achei que não ia funcionar tão bem assim. Mas, pô, está dando para trabalhar, está dando para fazer o que tem que fazer. 6.500 pessoas vieram, inclusive, acampar para ter certeza de que não vão perder uma novidade sequer desse futuro. E tem muito empreendedor atento a ele. Essa startup resolveu colocar em prática a realidade aumentada para mudar a educação. Então, ao invés da criança somente ler sobre a Via Láctea, por que não colocar em perspectiva os planetas, ó, para mostrar o tamanho de cada astro? Ou então, quando o professor vai ensinar sobre o corpo humano, por que não usar a tecnologia para mostrar como cada órgão funciona para além do desenho? A realidade aumentada pode potencializar. Um formato A4 pode ter muito mais informação do que apenas uma folha impressa. Então, é por isso que a educação, a realidade aumentada na educação faz muito sentido. Por sinal, as startups brasileiras têm bons motivos para pensar no futuro. Porque, mesmo em plena crise de 2015, tiveram um crescimento de mais de 30%. As startups estão ficando mais maduras. Elas estão conseguindo atingir uma maturidade de realmente estarem internacionalizando. Elas estão conseguindo aumentar a equipe exponencialmente. A gente tem startups que estão contratando 350 funcionários por ano. Este empresário russo levou tão a sério a ideia de se adaptar à tecnologia que implantou na própria mão um chip pouco maior do que um grão de arroz. E o Dini conta que a ideia é, no futuro, poder carregar na palma da mão informações pessoais da carteira de motorista, bilhete de ônibus e cartão de crédito. Assim, vai ser possível realizar pagamentos com um simples toque. Ou, o que o Dini já faz hoje, destrancar portas sem usar chaves. E não pense que tem idade limite para empreender, não. A dona Yolanda vai fazer 66 anos, mas faz questão de vir e acampar aqui com o filho, com quem desenvolve esses gabinetes de computador no formato de personagens. Aqui não é só para jovem, não. Para coroa também. A Campus Party acontece até domingo no pavilhão de convenções do IMB. Todos os ingressos estão esgotados. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Camberini e Celso Cardoso. Alexandre Pato já se mandou para a Inglaterra e deve ser anunciado pelo Chelsea até amanhã. Enquanto isso, por aqui, o Corinthians se prepara para a estreia no Campeonato Paulista. Como é que vai ser, Celso? Camberini, o torneio deve servir de laboratório para o técnico Tite montar, ou melhor, remontar o Corinthians, que perdeu cinco titulares para a temporada. Sobre Pato, o goleiro Cássio, questionado a respeito da saída do atacante, chegou a admitir que o companheiro talvez não tenha mesmo a cara do Corinthians. Guilherme, Williams, Marloni, são alguns que chegaram. Uns dois ou três meninos da base devem subir. A diretoria promete contratar um zagueiro, um meia e um atacante. E o Tite, que não é mágico, passo a passo procura um novo caminho. Quem poderia ser aproveitado pelo timão, e não será, é o Alexandre Pato. Ontem, bateu asas e voou para a Inglaterra. Atuará por empréstimo no Chelsea até o meio do ano. Que ele seja feliz no clube que ele vai jogar. Então, o jogador vai e volta, muda, e são coisas naturais do futebol. Cássio acredita que o Alexandre Pato, apesar de bom jogador, nunca tenha pertencido verdadeiramente ao Corinthians. Pertencido de corpo e de alma. Do jeito que a fiel gosta, admira e exige. Na minha opinião, de repente, não tem o estilo do Corinthians. Não que ele não sirva para o Corinthians, mas ele não conseguiu mostrar ao futebol dele o estilo que tem de jogar no Corinthians. Quer dizer, é raça, exatamente, dá carrinho, se suja, sai exausto do campo. Difícil. Pega os exemplos dos jogadores que fizeram isso, sempre, aqui no Corinthians, eu acredito que tem que ser assim. O Pato já ouviu isso? Imagino que não, mas já deve estar sabendo. Não, assim, hoje tudo corre muito na internet. Grupos, alguém já falou, olha o que o Cássio falou de você lá no Brasil. Mas não está muito preocupado. Não, também não foi a coisa mais elegante do Cássio. Mas também não achei nada demais, acho que foi uma leitura correta. Ele fez uma leitura de como o torcedor valoriza um jogador no Corinthians. O Alex Duck. É, pois é. E o Pato, ele tem realmente essa postura, ou seja, é bom jogador, tecnicamente realmente é elogiável, mas não é daquele jogador realmente que dá carrinho, que briga, que participa efetivamente quando não tem a bola nos pés. Essas já são imagens dele na Inglaterra, né, Celso? Ele, na verdade, ele saindo para a Inglaterra. Ah, essa é a partida dele. E quem ganha mais com essa negociação é o Pato. Porque a partir do meio do ano ele pode assinar com quem quiser, ele vai ser dono dos próprios direitos federativos, vai ganhar o dinheiro sozinho. Está com 25 anos, quer dizer, então é muito jovem. É, 26, na verdade, é muito jovem, tem muito futuro ainda pela frente. E muito dinheiro pela frente. É, Corinthians que se deu mal, com certeza. Tá bom. Obrigado, Celso. Um abraço, até amanhã. Estela. Para muitas pessoas, a bote é um esporte praticado por pessoas mais velhas, mas o local em São Paulo vem revelando uma nova geração de jogadores. É o GDR Piqueri. O curioso é que além da bote, o clube mantém uma pizzaria, e é lá, os próprios atletas colocam a mão na massa. Grêmio Dramático Recreativo Piqueri. Dramático porque em 1920, quando foi fundado, o clube recebia peças teatrais. Nada de bote. Não tinha bote. Era só futebol, pingue-pongue e uns bailinhos. Só nos anos 70, a bote passou a ser o carro-chefe e cativou o seu hélio, de 83 anos. O meu médico mesmo, ele fala, olha, eu gosto de dançar também. Mas ele fala, você nunca para de dançar e nem de jogar bocha. Você não sabe o bem que faz. Seu Livio é outro veterano, 85 anos. Quando veio da Itália, aos 21, já jogava na Europa, onde o esporte é bem difundido. No GDR Piqueri, encontrou um segundo lar. E olha que a esposa não é nem um pouco ciumenta. Ela gosta de assistir a televisão dela, né? Que é tudo filme de bandido, de coisa assim. Coisa que eu não gosto. Gosto mais notícia, coisa assim, né? Então, vai lá na bocha. É difícil acabar com o estigma de que a bocha é um esporte de velhinhos. Mas tem uma nova geração de atletas chegando com muita sede de vitória nas canchas, como são chamadas as pistas onde as partidas são disputadas. Tanto que o Piqueri acaba de se tornar o campeão paulista na categoria principal. O título foi contra o famoso Pinheiros e por um ponto. O jogo foi para ele. Eu estava 13 a 13, 14 a 13 e acabamos ganhando de 15 a 14. O Leandro é a estrela do time e a prova de que tem gente nova na bocha. 28 anos de idade, 14 como profissional. Mas hoje, ele não está aqui só para jogar. É que o Piqueri sobrevive graças à renda de uma pizzaria que funciona no mesmo local. E o Leandro, junto com outros campeões do time, vão para a cozinha, lutar para manter viva a história do clube. Eu faço um pouquinho de tudo. Já trabalhei no forno, já fui garçom, enfeitador. Então, o clube é uma só. É bocha e pizzaria. A Carol também dá duro no restaurante. Ela é atual vice-campeã mundial, mas por outro clube. A italiana que eu enfrentei na final, ela já era o quinta final de mundial dela. A minha hora é a primeira. Então, falei, o vice-campeonato para mim já estaria ótimo. Então, foi muito bom. É, parece que terminar em pizza aqui tem lá as suas vantagens. Depois da bocha, eles vêm aqui para a pizzaria, forrar o estômago. E do lado, uma coquinha, uma cervejinha depois, né? Que ninguém é de ferro. A justiça suspendeu o liminar que impedia o início da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, depois de um pedido da Advocacia Geral da União. A liminar que suspendia a licença de operação do complexo concedida pela Justiça Federal de Altamira sustentava que a Norte Energia, empresa responsável pela usina, não teria cumprido a obrigação de reestruturar a FUNAI na região para atender aos povos indígenas impactados pelo projeto. A usina terá capacidade para produzir mais de 11 mil megawatts e deve começar a gerar energia em fevereiro. A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública enviou hoje resposta ao comentário crítico que eu fiz ontem aqui no Jornal da Gazeta. A nota da assessoria de imprensa afirma que não cabe falar em tortura de números, que eu disse, ou em ação de marqueteiros, que eu também disse, para jogar sombra, o que eu não disse, sobre as estatísticas criminais do Estado de São Paulo. E que o Ministério da Justiça e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública reconhecem os dados de São Paulo como de alta qualidade. A nota da assessoria de imprensa diz também que no site da Secretaria estão disponíveis todos os indicadores, os dados sobre o número de casos de homicídios e também o número de vítimas de homicídios. E que as informações estão disponíveis a todos no site da Secretaria de Segurança na internet. O presidente da cooperativa investigada no esquema de fraude na merenda escolar de São Paulo afirma que o presidente da Assembleia Legislativa e um secretário do governo do Estado, ambos do PSDB, receberam propina. Segundo Cássio Chebab, presidente da COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar da cidade de Bebedouro, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, e o secretário estadual de Logística e Transportes, Duarte Nogueira, receberam propina de 10% sobre contratos da Secretaria Estadual da Educação. Chebab fechou o acordo de delação premiada na Operação Alba Branca, da Polícia Paulista. Ele citou um contrato de 13 milhões de reais que foi fechado no ano passado para fornecimento de suco de laranja. Disse que a intermediação foi feita pelo lobista Marcel Ferreira Júlio, filho do ex-deputado Leonel Júlio, e também pelo vendedor da COAF, César Augusto Lopes Bertolino. Segundo Chebab, Nogueira tinha uma cota da propina porque foi secretário da Agricultura do governo estadual, e Capês porque mantinha relação de proximidade com Marcel. O empresário relatou ainda que a cooperativa era pressionada pelos tucanos quando a propina atrasava, inclusive com retaliações e ameaças. A investigação aponta ainda para Luiz Roberto dos Santos, ex-chefe de gabinete de Edson Aparecido, na Casa Civil do governo Alckmin. Santos foi exonerado um dia antes de a Operação Alba Branca começar. O deputado Fernando Capês afirmou que nunca ouviu falar da COAF e que jamais recebeu comissões sobre contratos. O secretário Duarte Nogueira negou conhecer Cássio Chebab. Ele disse que a menção ao seu nome tem por objetivo embolar as investigações, jogando nomes de pessoas sérias e de maneira aleatória para criar confusão. Duarte Nogueira informou que estuda entrar na justiça contra quem o citou no caso. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flando, ali o confronto para a escolha do candidato tucano, faltando um mês para a prévia do PSDB. Entrevisto hoje o empresário João Dória, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Obrigada por estar aqui, Dória. Obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite a você. Bom, candidato sai daquela zona de conforto da vida de empresário bem-sucedido. Então eu quero começar com questões que são bem polêmicas, que ocupam o noticiário e que merecem e precisam de explicação. A começar com a representação judicial que o presidente Lula entrou contra você porque você disse que Lula não tem vergonha, que é cara de pau e que pode ser preso. O que eu quero saber é se João Dória tem explicação consistente para apresentar ao juiz sobre isso que Lula se ofendeu. Olha, Lídia, primeiro eu ainda não recebi nenhuma representação. Isso receber para mim é um diploma. Ser acionado pelo Lula é um diploma. Diploma de honradez para mim. Eu disse e reafirmo, diante daquela manifestação do ex-presidente Lula de que não há ninguém mais honesto no Brasil do que ele, eu disse num evento recente aqui em São Paulo que eu conheço milhões de brasileiros que são mais honestos do que ele. E entendi que aquela manifestação era de alguém sem vergonha e cara de pau. E reafirmo, reafirmo para você agora, para vocês que estão nos assistindo, essa mesma manifestação. E que o Lula venha e faça a representação judicial contra mim. Vou falar novamente o que falei. E tenho certeza que milhões de brasileiros que estão nos assistindo agora pensam da mesma forma. E a insinuação que Lula pode ser preso quando você disse que gostaria que ele falasse sobre o Fernando Haddad, fizesse aí uma referência, elogios, referência positiva, porém antes que fosse preso. Isso foi entendido também como uma ofensa. Aí você me permite até um esclarecimento. Nesse mesmo encontro na Casa do Saber aqui em São Paulo, quando eu mencionei que o presidente Lula havia dito que gostaria de participar da eleição para reeleger o seu pupilo Fernando Haddad, eu disse, é bem-vindo, ótimo que ele venha para a campanha. E vamos debater a cidade aqui com o presidente Lula. É bom que ele venha. Aí alguém na plateia disse, mas e se ele for preso pela Operação Lava Jato, enfim, pelo juiz Sérgio Moro? Não foi uma afirmativa minha. Eu tenho uma diferença muito grande em relação ao presidente Lula. Mas respeito muito a justiça. A justiça tem que seguir os ritos antes de condenar. E ali foi uma situação colocada dentro da plateia, não foi uma afirmativa minha. Bom, agora eu tenho uma outra... Mas sem vergonha e cara de pau, ele é. Agora, uma notícia que foi divulgada sobre um aporte de recursos da agência Apex Brasil, que é responsável pelo fomento à exportação. O que se especula nessa notícia é que Apex Brasil já havia liberado recursos em anos anteriores, entretanto, para o grupo Dória. Entretanto, depois que assumiu o comando da Apex Brasil, um amigo pessoal seu, que seria seu amigo, Davi Barione, que houve uma generosidade muito grande e um aporte muito superior do que aqueles anteriores, de 25% a mais. O que eu quero saber é se há irregularidade no aporte de recursos para o grupo Dória, depois que esse seu amigo, se for de fato seu amigo, assumiu o comando da agência. Maria Lídia, ótima pergunta porque permite esclarecimento. Nós temos relação com a Apex, que é uma agência oficial do governo, desde que ela foi criada em 2003. Portanto, não é algo recente e nem manifestado agora. De fato, o Davi Barione, que foi vice-presidente da Gol, presidente da TAM, é meu amigo há 25 anos. Eu tenho com ele uma relação muito altiva e de muito respeito pelo seu trabalho, como tenho também com o ministro Armando Monteiro, que é e que comanda hoje o MEDIC, o Ministério. A razão de ter ampliado, aliás, a matéria não condena, a matéria apenas exalta o fato de eu ser amigo do Barione. É uma questão que sugere tráfico de influência, é isso que eu quero saber. Isso não houve. Desde 2003, nós temos uma relação com aqueles que já foram presidentes da Apex, com cinco ministros, o atual é o quinto ministro dentro dessa relação. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque não houve nenhuma irregularidade. Aliás, a matéria não aponta irregularidade, aponta que eu sou amigo do Barione, e de fato sou, como sou amigo do ministro. Mas, olha, se eu for condenado por ser amigo, então eu tenho que ser expulso do Brasil, porque eu sou um fazedor de amigos. Eu tenho amigos no setor privado, no setor público, no governo federal, governo estadual, governo municipal. Não há nada que possa condenar alguém por ter amigos. O que você pode condenar é quando um amigo procede de maneira irregular, e não houve nenhuma irregularidade. A Apex e o Ministério da Indústria e Desenvolvimento e Comércio Exterior é uma ilha de excelência hoje no governo federal. E olha que o governo não vai lá tão bem, vai mal, aliás. Nesta área vai bem, porque tem um ministro que tem um procedimento técnico. As exportações brasileiras cresceram, até em função da defasagem cambial. E o investimento da Apex na promoção do Brasil para a exportação cresceu também. O LIDE, e aí não é o Grupo Dória, o Grupo de Líderes Empresariais, mantém representação em 23 países. Nós estamos na Europa, na Ásia, na África, na América Latina. E os nossos escritórios no exterior atuam conjuntamente aos escritórios da Apex, ajudando a exportação brasileira e também a internação de novos investimentos no Brasil. Nisso, não há nenhum reparo a ser feito. Bom, uma declaração sua que soou curiosa. Que se eleito prefeito de São Paulo, vai doar o seu salário dos 48 meses de todo o mandato. Salário é a contrapartida para o trabalho, é algo que o trabalhador preza muito. Uma declaração dessa pode soar contraproducente e prejudicar na conquista de votos? Outra boa pergunta, Maria Lídia. Eu manifestei isso sim e reafirmo agora aqui a você e aos nossos telespectadores. Eu, felizmente, não preciso desse salário, então não estou em busca do salário. Aliás, não venho ao setor público disputar essa eleição em busca de salário. Não condeno, aliás, o salário é legítimo e justo, seja ao servidor público, seja ao servidor privado. Mas eu quero dar um exemplo de austeridade. Eu tenho, felizmente, um padrão de vida que me permite abrir mão do salário. Nem sei quanto é, mas não quero receber. E se for obrigado a receber, vou doar 48 salários a 48 entidades do terceiro setor. Não é demagogia, não preciso fazer demagogia sobre isso, mas quero dar um exemplo de austeridade ao setor público. Porque a austeridade é o que falta, muitas vezes, em especial na Prefeitura de São Paulo, para dar um exemplo de que a situação difícil do erário público e na Prefeitura não é diferente, deve ser, através do prefeito, o seu mais digno exemplo. E o meu exemplo é, eu dou o meu salário. Aliás, o Michael Bloomberg, em Nova Iorque, fez o mesmo. Ganhava um dólar por ano. Então, este é o exemplo que eu quero dar aos servidores públicos da cidade. Vou ser um prefeito que vai trabalhar 16 horas por dia, que é o tempo que eu já trabalho, até mais do que isso, você me conhece há muitos anos, e sabe, outros que me assistem também. Vou fazer quatro anos virarem oito anos, por trabalho, por dedicação, e sou contra a reeleição. E isso não é demagogia, isso é posição de vida. Vou cumprir um mandato, ser eleito, evidentemente. Temos aí uma longa trajetória pela frente, não estou aqui sendo arrogante. Bom, temos pela frente uma prévia. Isso, agora no próximo dia 28. A Gazeta está ouvindo os candidatos, os pré-candidatos que vão concorrer à prévia. André Matarazzo já esteve aqui e vamos receber também o Ricardo Trípoli. André Matarazzo disse aqui no Jornal da Gazeta que ele tem apoio de Fernando Henrique Cardoso, tem apoio de José Serra, Aloysio Nunes Ferreira, de Alberto Goldman, que são tucanos históricos e de peso de cacife eleitoral. Eu quero saber se essa é uma luta desigual ou se João Dória tem apoios do mesmo calibre. Maria Lídia, eu tenho apoio do povo, daqueles que são eleitores. Eles é que elegem o candidato. São 27 mil filiados do PSDB que elegem o candidato. Nada contra, aliás, com muito respeito. Eu sou admirador do presidente Fernando Henrique Cardoso, admirador do José Serra, do Alberto Goldman, do senador Aloysio. São nomes legítimos e com uma biografia extraordinária dentro do PSDB. Mas cada um representa um voto. O que eu tenho buscado fazer é ir a um encontro do militante, dos filiados, porque são esses 27 mil que vão eleger aquele candidato do PSDB. E Geraldo Alckmin, que havia dito que o apoiava, depois parece que desconversou. Ele apoia ou não apoia a sua candidatura? Uma boa pergunta. Primeiro, o governador é a figura mais importante da política em São Paulo e seguramente do país. Meu amigo, eu tenho uma relação altiva, histórica, 35 anos de amizade. Mas eu não sou o candidato do governador Geraldo Alckmin, sou o candidato do PSDB. Eu, ao contrário de outros que evocam, o apoio que eu busco é do eleitor, é do povo, daqueles que estão nos assistindo aqui e que representam pela sua filiação aqueles que terão direito a votar. Aproveito para esclarecer também a você, em função desta entrevista que eu assisti com o André Matarazzo. O André é um ótimo candidato, o Ricardo Trippoli é um ótimo candidato, o Trippoli tem também dois apoios importantes, do Zé Aníbal e do Bruno Covas, o Bruno, deputado federal, o Zé Aníbal, com uma trajetória, uma biografia extraordinária dentro do PSDB, todos excelentes candidatos. Esse é o valor de uma boa democracia no PSDB. Por isso as prévias são valorosas, são importantes, porque colocam a oportunidade para você que nos assiste, nesta etapa, se você for filial da OPSDB, escolher o candidato que ofereça melhores propostas, melhores soluções para os problemas da cidade. Muito obrigada, João Dória. Obrigado, Marielina. Uma boa noite. Obrigado, uma boa noite a você. Boa noite. Gamberini. Vários países lembram o dia da memória do Holocausto. A data foi criada em 2005 pelas Nações Unidas. Quem quer comunicar, precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Líbero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São quatro cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica. Autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária. Localização privilegiada. E tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Líbero. Inscrições abertas. Eu estou no combate pelos meus amigos. Eu estou no combate pelos meus pais. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelos meus filhos. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos. Vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Líbero. Apoio TV Gazeta. Taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo em 2015 atingiu 13,2% da população economicamente ativa. Contra 10,8% em 2014. De acordo com a pesquisa de emprego e desemprego realizada pela CEAGE e pelo Diese, esse é o maior nível desde 2009. O número total de desempregados na região metropolitana de São Paulo no ano passado foi estimado em 1,460 mil. Em 2014 eram 1,180 mil desempregados. Uma alta de 23,8%. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Amanhã pode ser dia de o governo anunciar um pacotinho de crédito. Quer dizer, medidas para facilitar empréstimos pessoais, crédito para comprar casa, capital de gírio para pequenas e médias empresas, crédito especial para empresas que vendem lá fora, que exportam. Pode não sair tudo amanhã, mas o governo deve dar as linhas gerais da coisa na reunião do Conselhão. O Conselhão é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Um grupo de empresários, banqueiros, sindicalistas e representantes de movimentos sociais, convocados pelo governo para dar sugestões que quase nunca são atendidas. Pois bem, o que o governo pode anunciar de prático para o comum dos mortais? Pode permitir que as pessoas usem parte do FGTS como garantia para um empréstimo. Isto é, se a pessoa dá calote, não paga o empréstimo, o dinheiro do FGTS cobre o calote. Qual a vantagem? Tendo uma garantia tão boa, o empréstimo fica mais fácil e mais barato. O governo também quer dar um jeito de fazer com que os bancos públicos facilitem o empréstimo para pequenas e médias empresas. Dinheiro para capital de giro, aquele usado para pagar fornecedores e outras necessidades do dia a dia da empresa. O governo pretende também dar um jeito de facilitar o crédito para a compra de casas, crédito que caiu mais de 30% no ano passado. Vai ter algum resultado se sair do papel? Talvez impeça a recessão de piorar um pouquinho lá pelo final do ano, se tudo der certo. O problema da economia brasileira não está aí, no entanto. Aliás, tem muita gente que nem quer pegar dinheiro emprestado, com medo do futuro. As taxas de juros subiram, a gente subiu hoje. Para as pessoas físicas, eram na média 64% ao ano em dezembro. Um ano antes, em dezembro de 2014, eram 50%. Pela primeira vez em pelo menos 10 anos, o total de dinheiro emprestado no país diminuiu. Os bancos têm receio de emprestar, menos gente pode o tomar emprestado. Enfim, o buraco do Brasil é mais embaixo. O país precisa de mudanças maiores. Se o pacotinho de crédito sair do papel, será um remendo no máximo. Boa noite. As ações da Petrobras na Bovespa dispararam hoje e fecharam em alta. As ações preferenciais tiveram alta de 8,8%. Já as ações ordinárias, que dão direito a voto dos acionistas, subiram 9,73%. As ações da JBS, ao contrário, despencaram e tiveram recuo de 14,7%. Ontem, o Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia contra executivos do grupo JF, que controla a empresa de alimentos por crime contra o sistema financeiro nacional. Cerimônias em todo o mundo lembram o dia da memória do Holocausto. A data foi instituída pelas Nações Unidas em 2005. A cerimônia dos 71 anos de libertação do campo nazista de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau reuniu os presidentes da Polônia e da Croácia, embaixadores e 80 sobreviventes. Em 27 de janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho russo entrou no campo, o mundo começou a conhecer os horrores que sofreram principalmente os judeus, mas também outras etnias, como os ciganos. Um milhão e meio de pessoas morreram diante dos pelotões de fuzilamento e nas câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau. O campo está preservado da forma como foi abandonado pelos nazistas e transformado em museu e memorial. O parlamento alemão também fez sessão solene especial, em memória às vítimas do Holocausto. A escritora sobrevivente Ruth Kluge, de 84 anos, destacou a generosidade e a política de fronteiras abertas para os refugiados na Alemanha de hoje. Um minuto de silêncio foi observado na sede da ONU. O secretário-geral Ban Ki-moon criticou os que negam o Holocausto e advertiu sobre uma nova onda de antissemitismo e de discriminação a outros grupos étnicos e religiosos. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto tem solenidade agora à noite na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. A solenidade também liga a lembrança do genocídio nazista à promoção dos direitos humanos. Este ano, o tema escolhido pela Confederação Israelita do Brasil é o combate à intolerância. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Bom, boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Saiba quais os cafés da manhã típicos da Indonésia, Grécia e Japão em mundo à mesa. Hoje, 11h30 da noite. E aí E aí E aí E aí E aí